Soto falando, nunca perdeu comigo de Hanzo Ah, também nunca jogou, né Soto Não, isso é mentira, Soto já jogou comigo de Hanzo algumas vezes Olha, se liga, eles tem Hanzo, Reinhard E... Cara, eu acho que eles tem um Torb no ataque WTF Pera aí, amor, começou a ranked, vambora Foi um All Force Blood Soldado Low Vamos lá, só dá os tapinhas Só solta os tapas Só solta os tapinhas Não Para, sai daí Tem ult Cadê vagabundo? Não Morre, diabo Vem cá, eles vão ficar nessa luta de shield Ele tá comendo Eles tão esperando quantas mil ult? Não, não vai passar ninguém não Fica na moral aí Ok, eu levei um tapaço Nossa, ele me pegou no limite Filho da puta Ah, fora Não gasta tudo não, seus arrombados Arrombado é o caralho Você não tá falando nada Fica na moral aí Bala, vocês não tão... Vem pra call Vem pra call da call Vem pra call da call Vocês tão trolando Não seja, cuzão Tô indo pro segundo andar ali Tá gravação? Tô com o Ren aqui do Soto Tá gravando o V7 Ah, tô, tô gravando Tô streamando, Soto Eu posso falar um oi Você pode falar um oi Eu tô correndo de um... Reinhardt, louco Pera aí Calma, caralho Eu fui tacado lá longe Soldado morto Tô no Ren Ren morto Hold morto Meu Deus O que aconteceu aqui? Ai, piranho Eu tô de jump, hein Vamos lá Eu tô nele Você tá dando call no azul? Tem dois vindo na lateral Dois vindo na lateral Ren atrás Fara junto Rio no chão Rio no chão Vai, Soto Vai, Soto Vai, Soto Vai, Soto Não gasta tudo Não gasta tudo Não gasta tudo Faz só isso Tô segurando A Fara tá em cima Solta Em cima de você, Soto Cuidado, Fara Soto, tem Rio no seu pé Não precisa andar Vamos lá Eles tem Mercy Viu? O hold deles tá low Fara low O rei deles lutou Tá no Nubush Fara, voa Ah Filho da puta A gente deu high ground pra eles É foda Dá pra voltar a spar Eu tô voltando de último Não vai dar tempo não Minha clima é louca Você quer que eu passe pra Fara? Não precisa não Vamos ver Se a primeira não der certo Hum Junk Levei um na testa A Fara deles tá low Ela deve ter recuado Vamos tentar fazer essa primeira aí Fara deles em cima Fara deles em cima Vê se consegue acertar um tiro dela Só pra nós fazermos a entrada Eu tô atirando Eu tô atirando ela Pegou alguma coisa, hein Ela tá bem low na real Dez segundinha a gente entra Nossa, a entrada Meu Deus Fara é bom, viu? Eles tem Mercy lá A Fara voando atrás da gente Já passou ali em cima High ground Tô tendo que focar no rei Tô na Fara Fara low Fara low Fara low Ela tá atrás Mas tá low Eu entrei aqui, guys Dá pra passar pra direitinho Dá pra passar Dá pra passar A Fara tá do outro lado do mapa Tô ruim pra vocês Hum, tô asleep Tô asleep Tô pegando a Mercy Mercy down Tô na ult Em cima é Roadhog na direita Em cima é ground Fara morta Caralho, morre, diabo Só pega o hold Ah, não tem negócio Tá morto Uh Desculpa, amor Caralho Aquele visor tático ali Limpou o jogo, velho Vambora Rush S-Bay Vamos jogar CS Ah, vamos fazer Mano, aí Cadê a Zara? Tá quanto, velho? O Junkrat deles tá low Han deles tá no top Eles são high ground lá Eles estão high ground Han anda no high ground Han anda no high ground Soto deu dash K-R matando no high ground Ele tá low Han, super low Han morto, Han morto, Han morto Tô aqui Tô aqui em cima Dá, dá, vai ponto Vai ponto, vai ponto Eu tenho visor Eu vou entrar pela porta da frente No visor Tem ult também Mata a Mercy Tô na Mercy Nossa, a Mercy tá no no boost, Lou A Mercy tá morta Tirando a cura da Ana Junkrat vai voltar Junkrat voltou Tô atrás de você Soto Não, não tô mais Ai, caralho Nossa, a Mercy tá morta Ender se matou também Matei a Mercy deles Eu matei a Mercy e morri O dragão sou eu O dragão sou eu É, aparece a surma Pela Meu Deus Ela achou que eu ia pela parede Eu não fui Tá bom Ah, não pegamos o Tiki Porra, que bad Foi uma ótima luta Na real Eu tô somando o ult 70% A gente teve o Graviton É que a gente não fez o Graviton certo A gente fez o Graviton separado Só um comentário Se eu não me engano A Mercy e o Roadhog deles tem ult Cara, dá pra passar high ground E forçar um Graviton de lá Eu tenho ult Atrás Opa Tô indo pra baixo Tô indo pra baixo Atrás Suto Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Rei muito low Morreu Tô na fara deles Junk sendo curado Fara deles tá morta Só vai pro ponto Junk muito low Só vai pro ponto Só vai pro ponto Ponta nosso Ponta nosso Piranha Errega-se o caralho Ragn voltando Ragn voltou Vai no Ragn Ragn tá morto Fara Ragn tá voltando Ragn voltou Tô cuidando da Fara Filhou Ai Fica no ponto alguém Fica sempre alguém no ponto Eu fui tirado do ponto pela Fara Ela tá me focando Só que ela tá solo Morreu Pegar mais esse Tick aí Pelo amor de Deus Mercy fora da suite Morre Junk Que porra Segunda ult Na mesma luta Vambora Rei muito low Ai Ela tava atrás Fuck Meu Deus O Roadhog deles tem uma sense muito alta Eu acabei de ver ele rodando que nem Beyblade O programa é meio do capeta né Acho que não é não É Tá Vamos fazer o grave O foda é que só tem você Eu acho Pra fazer Soltar quanto? Pneu 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 Vamos fazer o grave com o Soto Mas não luta logo no... Ah morri Pronto Morreu Fara Dá pra entrar Dá pra entrar Entra lá Vai embora Vai 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 Soto tem cura no seu pé Cuidado Nuno Bush Filho da puta Os caras estão deixando ponto pra nós aqui Beleza Tô tentando forçar eles atrás Cadê Cadê o grave Cadê o grave mano Ah já foi né Já Já foi Nem adianta Agora falta um minuto A gente não vai ter outro grave Zara do Gold pegando grave em um minuto A fé velho A fé Puta que pariu Eu odeio Fara Ah tá os dois no ponto A Cratch no ponto Só ela tá no high ground Fara deles tá ultra low Ana e Rein no high ground Bomba tá sem... Ah a cura tá sem Arana tá sem bomba Eu tenho ult Utei Ah não acredito que eu caí Ana morta A Mercy é a Mercy Mercy morta Linda porra Não vou aumentar esse ar não Tô congelando aqui Bota em 19 Soto filho da puta Lá Babaco Você não sabe do meia Minha V7 Não Nojento Não morre guys Não morre Não morre Não morre Far em cima Far em cima Eu tô curando mas é pouco Não morre Não morre Vamos entrar Vai ter que entrar agora Entra Entra Tô dentro Entra daqui Já dá evado aqui Tô na Mercy Tô nela também Tô na Ana Matando a Ana Mercy Os dois Tão muito low Ana muito low Zara muito low Far muito low Perdão Matei a Mercy Nossa A rei é muito low O time deles inteiro Muito low Faz a festa aí Pelo amor de Deus Pode a Far aqui A Far tá muito low Morta Eu continuo no ponto Junk Ratchet Eu vou ter bomba eletromagnética Agora Junk tá low Junk tá morto Só tá o hog Só tá o hog Acaba ele Boa Meu Deus Pelo amor de Deus Pega esse ponto A gente faz Vou dar zone lá Isso aqui a gente pega sim Eu tenho bomba hein Garoto boys Vamos lá Espera 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 Vamos fazer você e o Soto A não ser que você veja uma oportunidade muito boa Vamos fazer você e o Soto Tá ligado Eu tô segurando o ult A gente vai ter que dar dive nessa porta aqui ó Para trás Eita Espera Eu tô esperando o Soto subir ult Por quê? Eu tô muito na merda Para tá querendo passar Bora Fará muito low Fará muito low voando Peguei a Morse Pneu tá vindo Peguei a cura Dois ilhas estão down Dois ilhas estão down Boa dá pra fazer Só falta o hold Só falta o hold Puta ressou Ela voltou agora Fodeu Fodeu não Ela morreu Eu tenho o tio de novo Aí joga 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 Já fui Já fui Ué Nossa jogou Pegou no chão Vai 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 que dá bom Vai que dá bom Vai que dá bom Eles tem uma diva Eu preciso de heal Fará voltou Ah só acho que eu vou trollar aqui Peguei meu mouse Ah não Não trolei não Peguei a fara Boa cheguei Tô corando McCree McCree no ponto Tá sem coisa Tá sem coisa Pode ir McCree sem stun Muito low Tá morto Luce muito low Morto Zonei Zonei Tô zoneando Zonei na esquerda Tô no zone Manda as vezes Essa aí Marce muito low Marce muito low A diva dele instalou Diva perdeu a suíta agora Macaco low Tô curando Caralho Moleque Baixam no ponto Meu Deus Esse jogo Na moral Tô no rein Tô no rein Puta que pariu Caralho Porra Desculpa Porra mano Você não ganhou as pontes De ranqueada Ganhou um monte Quando você classifica Ah eu esqueci Vocês estão defendendo aí Os seus Calma Eu só quero acertar Um zarpão bacana Aí ó O outro lá O macaco pulou O macaco pulou Congelando Congelando Ah vai pro caralho Não vai passar ninguém não Caramba na moral aí Para voando O macaco tá congelado Aqui dentro Morto Tem soldado lá Em cima Calma 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 Respira Tô enrolando Time Boa Boa Pegou Ah coisa Tô no macaco Macaco Congelado Tô indo Tô indo Soldado Soldado Congelado Eu tenho ult Viu Mas eu vou segurar Macaco sem cura Macaco sem cura Low Mercy dele está morta Tô na diva Edva Você morreu Gente eu falo que eu só jogo de câncer Vocês aceitam Agora os caras vão Os caras vão ultar Viu mano Fica Fica esperto aí Vamos fazer dois Três ult no máximo Soldier talou Para deles voar na direita Lá morreu Nice Para morreu Linda Tracer talou Atrás Morta Fuck Botei muito atrás A parede My bad Soldier Load de novo Morreu Diva perdeu a suíte Opa Tracer atrás Lesta nela Ela é do recall Suave Agora voou Não vi Boa É que eu não vou nem ultar aqui não Não precisava disso Né Não solto não Boa Não precisava ultar não Mas deu bom Deu bom A gente tem Shatter e A gente tem Shatter e Visor Não precisa dessa nevasca agora Deixa a nevasca para leste Não Tô deixando É Tô deixando Tipo Quando der merda Mas aí Sendo honesto Jogo de 62 skills Loot Pode crer Fuck Fara voou Na direita É bom que eu tô forçando a Fara Ó Calma que eles estão no desespero Eles estão no desespero Fara tá low Acertei um tiro Minha Diva tá low A Mercer levou Nono Boost de novo Minha Diva Minha Diva Minha Diva Minha Diva Minha Diva Minha Diva Botijão no ponto Minha Diva 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 Fusão AAAH F***, depois de um killing spree desse Morrer pra safara foi intenso Opa, ressou Não, não vai passar ninguém não Ou vai, porque eu botei a parede Pior parede da minha vida Tô indo nesse soldado Ah, peguei Hum, fudeu Pegou eu, pegou eu Eu tô no ponto F***, eu morri Tem alguém lá? Não, né? Tá bom Bom demais, vamos fazer só essa aqui agora Soto, prepara que acho que é só Ser ult pra essa liga, viu mano Eu vou ter ult de... meio 75 Eu preciso de 3 arpões ou 4 no máximo Tô indo pro high ground Só passou a Pharah Mata ela Pharah morta, eu tenho ult, eu vou atacar no portão F***, vai Ela engoliu minha ult, piranha D.Va congelada Bom ult Bom ult, bom ult Eu tô na Ana Boa time, caralho Que jogo, brother Que jogo Boa Boa guys Que virada Fizeram a pouco, Wilton Sim, sim, a simetra foi anunciado que ela tá dentro do espectro de autismo Pera, o que? É, a simetra, o boneco da simetra Tá, tipo Ela tem um... Um problema, digamos, né? Uma patologia que... Ela tá dentro do espectro do autismo Tipo o Messi O Messi também é... sei lá Pera, é for real isso? É Ela tá... O boneco dela tá dentro do espectro do autismo Caralho Música 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 Música